A cidade de Porto tem atraído investimentos de empresas até de outros países. Essa parceria das cidades da região, ali dos Cocais, com a Câmara do Mercosul. Uma parceria que tem feito investimentos para atrair empresas que geram emprego e renda, não só no município, mas em todos os outros da região dos Cocais. O Douglas Ferreira esteve lá, acompanhou e vai trazer os detalhes agora. Aliás, eu sou da região dos Cocais e até o Médio Parnaíba também. Médio Parnaíba, no caso, de Água Branca. De Água Branca. Acompanha aí. O sol que castiga a região dos Cocais o ano inteiro deixou de ser um problema e passou a ser uma solução. Duas empresas de energia solar devem se instalar na região nos próximos meses. Outras dez empresas devem aportar aqui, o que transforma a cidade de Porto na capital do Mercosul, no Piauí. E não estamos falando de pequenas empresas. A menor tem produção estimada de energia de 5 megas. Por algumas razões de oportunidade mesmo, que a gente encontrou um terreno mais fértil aqui, né, para os empresários, a gente optou pelo estado do Piauí. Projeta gerar entre empregos diretos e indiretos, mais ou menos de 50 a 60 empregos, né, e na manutenção de 20 a 30 empregos entre diretos e indiretos. A outra empresa vai produzir duas vezes mais energia a partir do sol. Nós estamos iniciando esse trabalho na região dos Cocais, porque aqui eu acho que é um projeto piloto que pode ser colocado. E a ideia é fazer com que as prefeituras tenham seus equipamentos, seus mobiliários humanos, 100% abastecidos com energia fotovoltaico. Ao andar pelas ruas de Porto, o que mais se vê são pessoas desempregadas, sobretudo jovens. Mas uma única empresa de calceta vai empregar entre 700 e 2 mil pessoas. A partir de janeiro, já estamos fazendo alguns currículos, pegando, já temos um local. Que a gente pode estar trazendo empregos para a população e gerando riqueza para a população para terem uma vida melhor. De início ali, vai ser de 200 a 700 funcionários. Já com a parte de seleção, acho que no início vai já ter um impacto de 200 funcionários. O Grupo Unibrasil, do ramo de escolas e faculdades, também vai aportar na região dos Cocais, com cursos de graduação e pós-graduação. Nós estamos com a ideia de já começarmos com os cursos de formação de professores, formação continuada de professores na área de... Pós-graduação. Pós-graduação na área de educação, pós-graduações também na área de saúde, na área do direito, cursos de formação rápida, que seriam os cursos técnicos em contabilidade, o curso de agricultura que estão solicitados pela região e atender as necessidades da região. Este evento, realizado no sábado em Porto, reuniu 12 empresários decididos a investir na região. O secretário de Planejamento do governo do Piauí e o cônsul da Câmara de Comércio do Mercosul participaram do evento. Miguel Juan Paleta entregou ao prefeito Dó Bacelar o título de embaixador do Mercosul no Piauí. Começamos a mover empresários, inclusive hemos traído empresários de China, empresários de Argentina, empresários de Brasil e já há empresas que já estão prontas para instalar-se. Nós estamos trazendo para Porto e para toda a região do Sítio de Cocais, que compõem os 14 municípios. Tanto é que desses empresários que estão aqui hoje, esses da Luz Solar, da Energia Solar, um é para Porto e o outro já vai ser para Barras. E o da Universidade já é para São João do Arraial. E tem outros investimentos que vão vir para Campo Largo, tem outros investimentos que vão vir para Nossos Médicos. Uma série de pesquisas que eles fizeram constataram que essa região dos cocais, ela pode se tornar efetivamente num celeiro de processos de desenvolvimento. Então nós ingressamos nesse processo através do governo do estado, da estratégia de planejamento, articulando a questão da possibilidade de também gerar renda e gerar emprego. A diretora do Departamento de Indústria e Comércio, Neuza Macedo, diz que o investimento e a parceria com o Mercosul vai além das 12 empresas. É uma coisa muito bacana para o nosso estado. É o que eu volto a dizer, se 80% dos nossos municípios aderirem a esse projeto, eu tenho certeza, Douglas, que o nosso estado sai da margem da extrema pobreza. E é isso que nós estamos buscando. Concorrência. Wesley Salles, o senhor que está acompanhando de perto aí, é aquilo que inicialmente se imaginava, e na verdade nem pode culpar a população pela descrença, porque realmente promessas são feitas, né Pedro? E não são cumpridas. Mas aquilo que se parecia ficar apenas no papel, está se tornando realidade, aliás, é realidade. Até porque os empresários estavam em Porto, final de semana, já existem lá as placas nos terrenos devidamente fincadas e a ideia realmente já é começar o trabalho a partir da janeiro, até março, já está em pleno funcionamento. Ou seja, eles vêm realmente para poder tocar o negócio para frente, não só em Porto, mas como a gente viu aí em outros municípios, como é o caso de Barras, que vai receber uma empresa de energia fotovoltaica. O que é muito importante, isso mostra que há um potencial muito forte também na região norte e não apenas na região sul, como a princípio todo mundo geralmente foca naquele lado, né? Como é o nome dessa senhora simpática que veio aqui com a Dona Neuza? Viu Pedro, a Dona Neuza tem um papel fundamental, não é Wesley? Nesse meu campo, digamos assim, entre as empresas e as cidades, os prefeitos. A Dona Neuza é uma batalhadora, aliás, merece todas as homenagens, viu seu Pedro? Só podia convidar ela para conversa franca, qualquer dia desse, para ela participar e fazer um balanço. Não é Wesley? Uma boa ideia. Sim, até agora já passando a próxima fase, porque como ela disse, outras empresas estão sendo convidadas a vir ao Piauí, pelo menos mais 12 empresas. Então a gente já pode buscar, Pedro, na conversa franca, algum laço. Por exemplo, está vindo aí uma empresa, uma cervejaria, cervejaria Brasil. Aí tem faculdade, Douglas, também. Agora, sabe por que é muito, Pedro, não sei se você concorda que é muito importante desse exemplo de Porto, é que ele possa ser seguido por outros municípios. Sim, o que ela deixa bem claro, se todos os municípios, ou pelo menos 80% dos municípios piauíenses, aderirem também a um projeto como esse, você tem como realmente garantir emprego, geração de renda na própria cidade. Isso é realmente importante, é aquela história. Os prefeitos têm que ficar antenados com essa possibilidade. E outra coisa, no momento de dificuldade econômica que nós vivemos, você tem empresas na sua cidade, gerantes, recursos, impostos, para você depender cada vez menos de repasse de governo federal e de governo do Estado. Você imagina uma cidade como Porto, você tem um consenso que vai abrir de 600 a 700 vagas. É algo realmente que não é fácil achar em qualquer cidade. Depois fica aí pautado a dona Deusa, viu? Como é, Pedro? Eu vou esperar acontecer. Olha aí. Tá certo também. Você está descrente, é? Não, o que é isso? Por que você está colocando palavras que ele não disse? Não é isso. Doutor Douglas. Eu estou só nas entrelinhas.